O bonito que eu acho, o agradecimento que eu tenho ao Senhor Jesus, pela amizade sua e do seu pai, de trabalhar juntos e dar tão certo. E tem as pessoas que me param e perguntam assim, menina, seu pai, seu esposo, mas seu filho, dá certo? Porque é tão difícil pai e filho dar certo. Me perguntam sempre isso, eu falo, glória a Deus, super certo. É um amor lindo. Eu sou muito grata a Deus por isso. E eu tenho certeza que esse negócio, enquanto nós vivermos, vai ser com muito amor, muito carinho, muito respeito e dedicação.